Olá pessoal, e aí? Vamos continuar aqui falando sobre trabalhos e energias, agora nesse momento falar um pouquinho das energias e por energias o que nós vamos entender? Primeiro a ideia de princípio da conservação. Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ah, é verdade, o arroz que sobrou hoje vai virar bolinho de arroz amanhã, a carne que sobrou hoje vai virar estrogonofe, bolo de carne amanhã, exatamente, cozinha é pura lavoisier, meu velho, pura transformação, o seu corpo é pura transformação, né? Você absorve o alimento, digere, transforma em energia, glicogênio, pá, vai para a célula, dentro da mitocôndria, aquilo sofre ciclo de Krebs, pá, você gera adenosina trifosfato, caraca, pura transformação. E a ideia é essa, moçada, ao analisarmos energias, nós estamos analisando transformações, tá ok? Quais as energias que nós temos a analisar? Ou ainda, quais as energias que nós temos? Então eu coloquei aqui um rol de energias para vocês, um conjunto de energias. A mais importante para o ser humano, a luminosa, tá ok? Por quê? Sem luz, luz, tá? Não existiria vida, ok? Sem a luz, você quebra toda a cadeia alimentar. Opa, luz, luz solar, radiante, né? A luz, extremamente importante. Na sequência, a energia química, todas as reações, cara, tá ok? Seja metabolismo, seja fotossíntese, seja combustão, tá ok? As energias químicas, ah, são extremamente importantes. Então, na sequência da luminosa, a segunda mais importante, a química. Aí você fala, poxa, cara, devido às reações químicas de metabolismo, você tem aí calor, energia térmica, beleza? Ah, pica pau, hoje eu não vivo sem o meu celular. É, e você precisa de uma tomada para carregar o celular, então é energia elétrica. O pica pau não parou de falar, você está me escutando aí, ah, para que o som saísse na sua caixa de som ou no seu fone de ouvido, tá? O que acontece? Ah, você tem o quê? Conversão de energia elétrica em energia sonora, tá? A energia nuclear, para a gente aqui, não faz muita diferença, mas uma usina nuclear, o que ela utiliza? Ela utiliza da fissão nuclear para gerar calor, beleza? Energia nuclear sendo absorvida o quê dela? Aproveitada o quê? A energia térmica da fissão. Ah, e as duas mais importantes para a nossa aula de hoje, a cinética e a potencial. Por que você deixou por último? Para a gente já fazer a chamadinha para a energia cinética. Olha lá, o que é energia cinética? Cara, energia de movimento. Se um corpo está em movimento, então tem energia cinética, tá ok? E essa energia, obviamente, vem de uma transformação, tá? Alguma transformação, algum tipo de energia que se transformou em energia cinética. Legal? Ora, para calcular a energia cinética, então lá, a massa do corpo dotado de movimento, a massa da substância dotada de movimento. Então, massa vezes a velocidade e o movimento ao quadrado, dividido por dois. Tá joia? Ora, para que você tenha a unidade joule, que é a unidade do sistema internacional, você tem que trabalhar a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, tá ok? Mas, pica pau, por que isso rola? Por que que acontece dessa forma? Cara, massa em quilogramas vezes velocidade ao quadrado, velocidade em metros por segundo, tá? Elevado ao quadrado, esse conjunto de unidades do sistema internacional, tendo como resultado unidade do sistema internacional. Tudo bem? Beleza? Energia cinética, energia de movimento. Pica pau, o sangue, o sangue está andando no meu corpo, tem energia cinética, beleza? Todo o corpo dotado de movimento, então, energia cinética. Agora, o segundo tipo de energia que nós vamos analisar, energia chamada potencial, energia armazenada, guardada, certo? Potência aqui da filosofia significa o quê? Capacidade de transformação. Ora, energia potencial, energia capaz de se transformar em quê? Cinética, tá? Energia capaz de se transformar em cinética. Legal, tá? A primeira energia capaz de se transformar em cinética é a altura, a energia associada a potencial gravitacional. Então, um corpo, tá ali, representa a maçãzinha, fazendo aí uma alusão ao Newton, tá? Um corpo, uma maçãzinha, tá? Está a uma altura do chão. Essa altura do chão faz com que ela tenha, então, armazenada uma energia potencial calculada por massa, gravidade e altura, NGH. Cuidado! O único detalhe, moçada, é que, sendo muito criterioso aqui, eu estabeleci ali dois solos, dois pisos, dois níveis ou duas superfícies de referência. Dois solos, tá? Pode deixar dessa forma? Olha, o chão de baixo e o chão de cima. Como assim chão de baixo e chão de cima? Ah, você mora num prédio, certo? Então, você mora no nono andar, tem um décimo andar. Para você, o chão é o nono. Para o vizinho de cima, é o décimo. Para o vizinho de cima, você está numa altura negativa, você está abaixo dele. Por isso, dizer o quê? A energia potencial gravitacional pode assumir valores negativos. Depende de onde você adotou o chão, tá ok? Onde que eu devo adotar o chão, pica-pau? Adote o chão no ponto mais baixo da sua trajetória, da trajetória de um corpo, beleza? Adotado uma superfície de referência, você está adotando um chão, uma energia potencial gravitacional igual a zero. Tá ok? Mas, lembrar que você pode ter energia potencial gravitacional negativa, dependendo de onde você adota a superfície de referência. Agora, pica-pau, o que acontece? Nós temos ali outra energia potencial, que é a energia potencial chamada, opa, elástica. A energia potencial elástica. O que é a energia potencial elástica? Energia armazenada, guardada aonde? Acumulada por um elástico. Só coloquei aqui, moçada, uma referência à força elástica. Força elástica Kx. Agora, essa mola, quando deformada, ela não gosta, ela não quer, ela não prefere ficar deformada. Ela prefere voltar ao seu estado natural. Portanto, moçada, ora, ela vai liberar aquela energia. E a energia potencial elástica, calculada como Kx² sobre 2. Tá ok? Vira a diferença? Força elástica, energia potencial elástica. Beleza? Para obter a unidade em joules, constante elástica em newton por metro e a deformação medida em metros. Beleza? Ó, pica-pau, e se o corpo tiver cinética e potencial? Beleza? A soma das energias chama-se energia mecânica, somatória das energias, cinética mais potencial. Fechou? Que bom. Porque, paul, se não tivermos atrito, se você não tiver perdas de energia, se não ocorrer perdas de energia, meu velho, então acontece, a única transformação vai acontecer entre as duas, entre a cinética e potencial. Legal é verificar graficamente que quando uma energia aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então os gráficos são simétricos. Tá ok? O gráfico da energia potencial simétrico ao gráfico da energia cinética. A soma das energias dando, então, a energia mecânica para um sistema sem perdas de energia. Beleza, galera? Tá aí, moçada, as energias que nós vamos trabalhar. Cinética potencial e mecânica. Valeu? Até o próximo!